A iniciativa da Rede Cop, que consiste na venda de mudas, ocorreu numa tenda montada na feira do Galpão do Produtor Rural. Essa ação é uma ação de intercooperação promovida pelas 14 cooperativas aqui do município de Patos de Minas. Ela visa, através dessa ação, promover o bem social, que é uma questão cerne do cooperativismo. Onde tem uma cooperativa, há um propósito de desenvolver e melhorar a sociedade onde ela está. Ajudar a comunidade nos seus propósitos. Buscando também a sustentabilidade, todas as mudas são fornecidas em embalagens já utilizadas de produtos da Copatos que seriam descartados. Hoje a Copatos tem aqui um projeto social, incluindo benefícios da natureza, com mudas frutíferas, com mudas nativas e de espécies variadas. Inclusive também de espécies de flores, como IP, que são ornamentais no sítio, na fazenda, até na cidade, dependendo do espaço, pode colocar. Durante a ação, qualquer muda poderia ser obtida pelo valor de 15 reais. E toda a venda será revertida para instituições beneficentes de Patos de Minas. Através dessa ação, nós estamos fomentando recursos para repassar para as principais entidades filantrópicas aqui da região. Dentre elas, o Amparo Maternal, a Paz, Santa Casa, a Vila Padre Laúr e entre outras. Aqui, o público visitante vai adquirir, através de uma doação, uma muda. Para que ele possa também retribuir essas entidades. Ele tem o direito de escolher qual entidade que ele quer beneficiar. E esse recurso depois é repassado para cada instituição. É pontuado aquelas que receberam a doação. E depois a gente repassa isso para que elas promovam algumas ações também no seu dia a dia. O manejo não é apenas você vir aqui adquirir as mudas e levá-las para casa. A gente tem que tomar um cuidado com elas também. Maneira de plantar elas, transplantar no momento certo. Não transplantar elas numa época de poucas chuvas. Porque elas realmente precisam de uma condição hídrica para se adaptar à condição que elas estão sendo transplantadas. O engenheiro agrônomo Claudinei Tomás salienta alguns cuidados a serem tomados para que as mudas floresçam e desenvolvam bem. Fazer uma cova bem feita, fazer uma adubação de profundidade com uma matéria orgânica, com um adubo químico. Se puder, é uma oportunidade também de jogar um corretor de solo, um calcário, um gesso agrícola. Para assim você poder realmente levar essa muda para a sua casa, para a sua chácara, seu sítio, sua fazenda e ter resultado dela.